Então pessoal, eu estou aqui com a equipe, com o Pedro, mostra lá o ônibus lá. Nós estamos a caminho de Itapas, mas eu estava pensando aqui na pista e vou abrir uma exceção jamais feita por mim. Eu vou indicar a Vanessa, que veio agora na minha cabeça, por isso que eu parei a viagem, para falar. Eu vou falar para a Vanessa começar a divulgar lá em Bauru a respeito de pessoas que querem entrar na polícia civil, na polícia militar, que ainda não conseguiu entrar. Então qual que vai ser a promoção, como que vai funcionar? Estou aqui com o professor Pedro, vai funcionar sim, vocês só pagarão o curso se vocês passarem. Entenderam? Vou comunicar a Vanessa agora lá e a Vanessa já vai começar a fazer a inscrição. Então essa inscrição é limitada por causa do número de cadeiras que a gente tem. Então corra lá fazer sua inscrição com a Vanessa, aí você vai assinar lá. Você só vai pagar se você passar. Essa é a garantia que nós, do curso professor Daniel Barreira, a gente trabalha há um bom tempo garantindo que as pessoas passam. Então agora não tem como você não entrar na polícia, não tem como você não fazer parte, não tem como você não ser funcionário público, tá bom pessoal? Então a Vanessa vai começar a divulgar lá. E aí Pedro, manda mensagem para o pessoal, para os alunos lá, até mesmo os antigos, que já passaram por lá ou por algum motivo pararam, não seguiram a receita até o final, a gente está convocando essas pessoas também. É isso aí Pedro? Sim, e agora para todo mundo que sempre quis, sempre teve o desejo, a ambição de entrar para a segurança pública, agora está mais fácil, não tem jeito de você não passar, a gente garante a sua aprovação. Quer dizer, só vai pagar se passar, não é verdade? Não tem jeito. Fechado Pedro? Está fechado Daniel. Então está bom, tchau.